Música 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 Aleluia! Eu vou te dizer que o Senhor Jesus é o Senhor Jesus Aleluia! Nós vamos visitar o Senhor Jesus Não é preciso visitar mas visitar o Senhor Jesus Não é preciso ir para a classe porque nós vamos se livrar para a classe e a gente Aleluia! Nós vamos fazer uma missão nós vamos nos salas e coras